Olá pessoal do Silvão André, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando e vamos continuando nossas aulas remotas. Estou sentindo falta de tirar algumas dúvidas pessoal, vamos perguntar, vamos falar, qualquer dúvida fale, que vocês sabem mesmo a gente dando nessa época, mas é necessário que a gente entenda que não é férias, que a gente está estudando e a gente aqui também está fazendo o possível para que vocês tenham ainda uma aprendizagem legal, certo? Vamos lá, perguntem, tirem suas dúvidas, nós estamos aqui para isso, ok? Segundo, continuando o nosso assunto de determinantes, agora vamos para os determinantes de ordem três, ou seja, matriz quadrada de ordem três, ou seja, três linhas, três colunas, certo? E nós vamos utilizar, principalmente, primeiro essa parte, a chamada, claro, no português você vai ver, regra de Sarrus, não tem problema nenhum, você vê, o outro lado francês, regra de Sarrus, certo? Nome oficial, regra de Sarrus. O que a regra de Sarrus dispõe para a gente para a resolução de um determinante de matriz de ordem três? Aqui você está vendo, temos três linhas e três colunas. O que a regra de Sarrus diz? Que você vai repetir as duas primeiras colunas à frente, ou seja, a primeira coluna, ADG, a segunda, BEH. Você vai ter, no caso, três diagonais com três elementos, tanto na parte que é voltada para a parte principal, quanto para a parte circulária. Observe, você só olha, você só observa, aqui temos três elementos. Então aqui, uma, duas, três. Todas elas, essa é a influência do sinal positivo. E mais três diagonais, daquela linha secundária que vocês viram. aqui, ó, uma, recebe influência do sinal negativo. Duas, sinal negativo. Três, influência do sinal negativo. Então, essas três aqui, que seria tipo a diagonal municipal, você faz a multiplicação dos elementos. Entre eles, uma adição. E aqui, a influência do sinal negativo na parte secundária, fica a subtração. Você pode achar, ah, mas isso é um pouco complicado. É não. Vamos para a prática. Qual o valor do determinante da matriz A? Então, vamos colocar aqui os elementos. Dois, um, cinco. Menos quatro. Menos um, três. É a terceira coluna. Três, quatro, menos dois. Então, agora vamos trabalhar as multiplicações das três diagonais que nos interessam. da chamada principal das três diagonais que seriam assegurados. Aqui a primeira, que é a diagonal aqui, ó. Menos por menos, dá mais. Então, aqui o dê-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Só que aqui ele recebe a influência do positivo. Então, você faz mais ou menos. Menos. Você pode fazer logo o jogo de sinal. Cinco vezes quatro. Vinte. Vinte vezes quatro. Oitenta. Então, temos quatro, menos oitenta. A terceira diagonal com três elementos. Não tem sinal negativo. Então, coloco mais três vezes três. Nove. Nove. Peguei as três primeiras diagonais. Aqui a primeira, aqui a segunda e aqui a terceira. Agora, vamos no outro sentido. Certo? Vamos pegar aqui essa primeira diagonal. Então, temos o negativo. E ele recebe influência do sinal negativo. Então, menos por menos, mais. Cinco vezes três. Quinze. Aqui estão todos positivos. Influência do sinal negativo. Então, mais por menos, permanece o negativo. Então, menos. E, finalmente, a última. Três vezes quatro, 12. Vezes dois, 24. E, finalmente, a última diagonal. Tem dois negativos e tem influência do outro sinal negativo. Daqui, então, você já pode fazer. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8 Terminamos assim a multiplicação, certo? Se você preferir, quando você tivesse vários números Em que vão ter, por exemplo, 3 positivos e 3 negativos Como você não deu dor? Se você quiser fazer assim um cálculo, não tem problema Esse menos esse, depois soma o mesmo sexado Mas se você preferir, você pode usar o jogo de sinal que você já conhece Pega os positivos e soma E pega os negativos e soma Por quê? Sinais iguais, soma e repete o sinal Você pode fazer Determinante igual 4 mais 9 13 13 mais 15 28 Como agora você vai fazer um sinal de menos Sinais iguais, soma e repete o sinal Então repete o sinal negativo E soma 80 mais 24 104 104 104 mais 8 Dá 112 Então vai ficar menos 112 Então o determinante vai ser igual Então agora você usa o outro jogo de sinal que a gente conhece Sinais diferentes Subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto No caso, quem tem o maior valor absoluto 112 Então ele fica Negativo Então quanto é que fica? 112 Menos 28 Dá igual Se você lembrar Daquele cálculozinho Teve gente Tá engraçado no dia que O pessoal brincava das duas formas de subtrair E eu até me lembrei Que tem gente que não lembrava de Ah, de pedir uma sextona bem emprestada Pessoal, quando você fizer a subtração Você faz a subtração da forma que você achar melhor, certo? Seja a regra que você aprendeu de pedir emprestado Ou seja a outra regra antiga Tanto faz Certo? Tanto faz Então aqui você vai ter menos 84 Se você pegar e pedir emprestado ou não pedir emprestado Não tem problema Você vai chegar à resposta Então fazendo todo o valor desse determinante Nós encontramos menos 84 Certo? Você viu que nós usamos o cálculo simples Calculo simples Eu não coloquei ainda nenhuma equação Nem nada Mas na próxima aula Na próxima vídeo-aula Que vocês vão ter Vocês terão nessa parte de equações Lembrar que o determinante De ordem 3 e com ordem 2 Você pode misturar Sem problema nenhum Não vai estranhar Se você pegar uma questão De quando eu vou dar outra aula Você preocupa E vai ter determinante De ordem 3 e de ordem 2 Misturar E sai Não tem problema nenhum Ok? Tirem suas dúvidas Perguntem Tá certo? Até a próxima aula Então... Tirem as seguras